Moutinho, é bom então dizer o melhor caminho para o Miriade. Aqui temos o Miriade, fazemos trek. Se tiverem teleportes abertos todos, este é o melhor teleporte, o mais perto. No caso de não terem, pegam este teleporte. Aqui mais acima um bocadito. Que é este aqui. Venham por aqui, deixem. Têm que descer até lá em baixo, até aquela plataforma lá no fundo. Descem sempre, sempre. Sempre, sempre, até aquela plataforma ali que está para a parte de baixo. E ali tem uma entradazinha. Tem aqui uma entradazinha, que já vão ver. Que dá tipo para uma gruta lá em baixo, que é onde está o vosso. Continua a descer, deixem mais, deixem mais. Por aqui tem uma entrada, se vocês terem aqui, uma vista 2, uma vista 2, uma vista 2. Está aqui. Está aqui esta entrada. Entram, 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 entram. Entram, entram. Aqui não tem nada. Aqui tem os cristais que apanham. Convém também apanhar. Eu já apanhei, no caso. Uns materiais que vocês apanham, que vão dar jeito, não é? Já apanhei todos, até, incluso, eu. Continua a andar, andar, andar. Está aqui uma que ainda não apanhei. Convém apanhar isto. Ok, seguem, 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 seguem. Pegam já este teleporte. Que é o teu teleporte que depois fica mais fácil ir ao vosso. Sempre quiserem. Continua e aí está o gajo. E agora é só matar o boi.